Olha só essa história. Brasileira é agredida dentro da faculdade em Portugal depois de uma discussão com um colega de grupo. Graziele diz que levou um soco dentro da universidade, na cidade de Braga. A agressão aconteceu na sala de aula. A jornalista afirma que foi vítima de xenofobia. O Balanço Eral conversou com Graziele e com os pais, que estão revoltados. Vamos ver. Do município de Kissamã, no norte do Rio de Janeiro, à Universidade de Minho, na cidade de Braga, em Portugal. Uma distância de 7.849 quilômetros. Esse foi o deslocamento que Graziele, de 49 anos, fez no mês de setembro deste ano. Quando encarou mais de 17 horas e meia de voo em busca de um sonho. Ela pediu demissão do cargo de assessora de comunicação social para estudar em terras lusitanas. Mudanças assim costumam deixar marcas, mas as de Graziele foram agressivas e brutais. Por conta de um desentendimento de trabalho de grupo, de faculdade, que começou com o machismo, claro, do agressor. Em relação tanto a mim quanto a outra menina do grupo, eu acabei levando um soco na cara, dentro da faculdade, no corredor da faculdade, na porta, praticamente na porta da sala de aula. Ela conta que levou um chute na barriga e ficou preocupada, pois havia realizado uma cirurgia recente no local. É uma cirurgia estética, mas é uma cirurgia que a cicatriz vai de fora a fora da barriga. Graziele é filha única. Os pais continuam morando em Kissamã. Eles mantêm o apoio para ela continuar no velho continente. Mas após a agressão, a preocupação é grande. Eu perdi o chão. Eu não sabia o que pensar, o que falar. Eu fiquei atônita, olhando para ela assim, depois falei o que houve, o que houve, o que houve. E aí ela começou a relatar tudo o que tinha ocorrido dentro da universidade. Se eu estivesse perto, meu irmão, isso não iria acontecer. O senhor recebe isso sem poder ter ação, uma preocupação? Sem poder fazer nada. Chorando de raiva. Mesmo com tudo isso, a jornalista disse que vai continuar em Portugal e concluir os estudos. E hoje eu vejo que eu não vim para Portugal só para fazer um mestrado e um doutorado. Eu vim para Portugal para dar voz a essas mulheres que se calam. Olha aí, gente, um caso que está sendo investigado lá em Portugal. Um absurdo isso que vem acontecendo. Além da agressão à mulher, agressão a essa moça. Além da questão da xenofobia. E algo que está acontecendo com muita frequência, lamentavelmente. Ninguém é melhor do que ninguém. Por raça, cor, país. Ah, eu nasci aqui, eu sou melhor do que o outro que nasceu lá. Eu sou uma idiotice. Isso é uma coisa nojenta até, né?